Oi crianças, tudo bem? Hoje eu e o Matheus viemos trazer uma nova brincadeira. É a brincadeira da linha mágica. Vamos lá Matheus, ensinar a linha mágica? Vamos? Então tá bom. Nós vamos precisar somente de uma linha no chão. A linha pode ser feita com um durex colorido, com uma fita, com um risco, se o chão for de cimento grosso, dá pra riscar com giz. Ela pode ser feita até com uma tira de elástico, de pano, com qualquer coisa que você consiga deixar ele bem fixo no chão. Por quê? Porque em cima dessa linha, a criança vai treinar a coordenação motora, a noção espacial, o salto e o equilíbrio. Entendeu? Então nós vamos colocar agora a fita no chão. O Matheus quer colocar de três cores. Né Matheus? Então eu vou te ajudar. Agora que ele terminou de colocar a linha, ele vai vir pisando na linha, vai. Andando e correndo, volta de costa. Assim ó, do jeito, pisando na linha. Tem que treinar e tem que pisar. Você não pisou? Eu tô pisando. Não? Olha pro chão pra você ver. Pisando na linha. Tá difícil. Vai, volta. Assim ó. Não, não era esse agora. Agora com os dois pés. Vamos ver. Ah, essa é do equilíbrio. Muito bem. Não vale pisar na linha. Vai de novo. Então vamos. Pra frente e pra trás. Vai, pula agora com um pé na linha. Com quem que tá pulando amarelinha? Vai. Um pé na linha e dois fora. Isso, agora um na linha. Isso, dois fora. Dois fora. Assim, uma linha. Dois fora. Uma linha. Dois fora. Uma linha. Dois fora. Uma linha. Dois fora. Isso, vira pra cá agora. Agora de novo. Agora de novo. Um na linha. Dois fora. Isso. Um na linha. Isso. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Equilibra. Agora você vai tentar com outro pé. Agora o que você vai bater na linha é o pé esquerdo. Vai. Troca de pé. Isso. Muito bem. Quem aqui gostou da brincadeira? Gostou, Matheus? Você pulou a pé. Eu gostei. Eu gostei. Agora vai o nosso recadinho do coronavírus. Fique em casa. Se tiver que sair, use... A máscara. E leve o... Alguém gel. Muito bem. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Até mais.